Vem de Belo Horizonte também, né dona? Belo Horizonte tem 20 anos de carreira, ou seja, tem bastante experiência com humor e hoje ele vem falar sobre o funk, vai defender o funk falso. Olha, o pai da Malu, filho da Maria de Fátima e do José que tá no céu, ele é o Marcos Vinícius Barbosa, artisticamente Marcos Ville. Hoje, dia 26, em Contagem, Minas Gerais, dia 8, Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro. Aê, mineiro, tá bom, meu? Acabei de realizar um sonho, viu, Faustão? Meu sonho era ouvir o Faustão dizendo o pai da Malu. O pai da Malu que é o mais importante. Que maravilha. Ô, meu, é impressionante como tá aumentando a minerada no humor. Graças a Deus. E o mineiro tem uma característica pra isso, né? O mineiro sempre, né, a gente tem um senso de humor muito bacana. Tudo peculiar, é verdade. Já tem um sotaque, já vem com sotaquim, né? Então já vem de fábrica, todo mineiro já é humorista. E esse humor com música também é uma característica mineira, né? Sim, eu comecei a carreira cantando, né, e em 2012 eu virei comediante. Mas você cantava o que, na noite? Na noite, no dia, na madrugada. Onde chamava, pagou, eu tava indo. E é uma melhor escola, né, isso? O bar é uma grande escola pra cantor. Bar, igreja e banda de baile. Tanto profissionalmente, quanto também pra ter paciência. Porque você pega bêbado, você pega cara chato, o cara tá com a namorada. Exatamente. Tem que atender todo mundo, né? Pede a mesma música cinco vezes. Cinco vezes. Tem que dar conta. É, e olha aí, tá vendo? Então, Marcos Vineri. Atenção a partir de agora, mostrando que ele tá no funk também. Eu sou o defensor do funk, o defensor moral do funk, tá? Moral e intelectual. E tô lançando essa campanha, quero a ajuda de todos vocês, que é a campanha Adote um Funk. Olha aí, não é adote um funkeiro, adote um funk. Não, funkeiro, melhor não. Mas o funk você adota. Porque é o seguinte, você gosta de funk, você não sabia. Entendeu? Todo mundo gosta de funk, você só precisa ouvir do jeito certo. Então, na verdade, ele tá querendo quebrar os preconceitos, né? Exatamente. Quer dizer que o funk tem que saber ouvir. Você tem que saber. Você pode personalizar o seu funk. Funk é igual açaí. Você combina com o que você gosta, entendeu? Então, é o seguinte, você não gosta de funk, eu gosto de rock. Então, imagina o seu cantor de rock preferido cantando funk. Vai ficar lindo, olha só. Imagina a Cazuza cantando funk. Seria lindo, seria Cazuza, energia de Cazuza, com a letra de funk. E ficaria assim. Como é que é? Os mano tão tipo bomba e as mina bumbum granada. Se quiser pode vir que essa mina é preparada. Vai taca-taca. Tá querendo peitar, mas se não entende nada. Melhor dar espaço pra ela porque a potência é brava. Vai taca-taca. Fica lindo. Olha. É isso que você tem que entender. O funk não... O problema não é a letra do funk. É onde você encaixou ela. Quer dizer, o cara pode imaginar quem quiser. Cantando funk. Por exemplo, o Djavan. E se o Djavan cantasse funk, aconteceriam dois fenômenos. Você ia gostar mais do funk e entender o Djavan. Ah, como é que é? Não, o Djavan é um mestre maravilhoso, mas é muito erudito. Tem gente que fala que entende, mas é mentira. O cara canta aqui, ó. Aqui que você entendeu. Ninguém entendeu isso. Você não entendeu. Mas se o Djavan fosse o mais humilde intelectualmente, cantasse umas músicas mais fáceis de entender. Por exemplo, letra de funk. Ficaria assim, ó. Djavan no funk. Sou eu bola de fogo e o calor tá de matar. Vai ser na praia da base. Uma moda eu vou lançar. Vai me enterrar na areia. Não, 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 não vou atolar. Tô ficando atoladinha. Tô ficando atoladinha. Tô ficando atoladinha. Olha que lindo. Olha o mundo abraçando o funk. Olha como suaviza. É, né? Dá a suoridade na letra. Tudo você pode encaixar uma letra de funk. Ah, eu gosto de sertanejo. Pode ser sertanejo. Então pensa Leandro e Leonardo, com Leandro. Leandro e Leonardo. Leandro e Leonardo cantando letra de funk. Ficaria lindo aqui, ó. Olha aí. Vou mandando um beijinho Pra filhinha e pra vovó Só não posso esquecer Da minha filhinha Viu? Olha aí. Seus caras de pau, hein? Esse é o Vitor, agora tá no funk também, total. Esse é o Marcos Vimini, o pai da Malu. Obrigado. Tem mais, tem mais. Porque o funkeiro, às vezes, eles cantam assim, né? Mas peraí, ele já fez o Cazuza, Djavan, Leandro e Leonardo. Quem mais? Ele. Eu sempre recorro a ele, né? Que salvou a minha carreira. Serjão. Sérgio Reis. Olha, Sérgio Reis do funk. Quando eu não sei o que fazer, eu vou no Sérgio Reis. Grande Sérgio. Porque o funkeiro, ele canta assim, né? Vem Mariana, Juliana, Vem Vanessa, Vem Andressa e Asmine, Vem Francine, Vem todo mundo. Aí vai só a Juliana, ele fala Ô, Juliana, Que tu quer de mim? Se não vai dar conta da Juliana, Por que que chamou todo mundo? Larga, Larga com o Sérgio, Que o Sérgio dá conta. Imagina o Sérgio Reis cantando a letra da Juliana, O funk da Juliana. Olha aí. Cresciando. Sérgio Reis no funk. Já errei, né? Meu Deus do céu. Eu sei que eu não sou seu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetá. Dançando o rave ou Mandela, sei qual é a sua intenção. Faz carinha de safada, batendo o popô no chão. Juliana, 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 o que você quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim. Então desliza, desliza, vai mexendo esse bundão. Prepara e pode pá, vai ser só colocadão. Eita! Eita! Esse é o mineiro Marcos Vinili! Trazendo aqui todo mundo no funk! Obrigado, garoto!